Para você que possui um drone, o DJI Air 3, essa nova atualização dele está demais, cara. Esses sensorezinhos aqui, anti-colisões, tanto esses dois da frente quanto os dois de trás, ganharam uma nova função agora. Eles viraram uma câmera, verdade, viraram uma câmera. Agora não tem como mais você bater com esse drone aqui, né? Para bater com o drone você tem que estar muito desatento mesmo, cara. Essa atualização está demais. E tem outras coisas também. Então, vamos lá, galera. Vamos botar esse drone no alto para a gente testar essa nova atualização da DJI e as funcionalidades dele, que está demais. Bora lá? Então vamos lá, galera. Vamos botar o drone no alto aqui. Caraca, esse drone é top demais. Olha o barulho desse bicho, cara. Essas pontinhas de borracha. Olha o barulhão dele. Está top, né? Então, vamos lá para a gente testar as funcionalidades dele. Vou subir ele um pouquinho e passar esse barulho. Então, aqui no controle aqui, estou gravando a tela aqui para vocês. Tem essa partezinha aqui do lado, do canto esquerdo. É só arrastar o dedo para o lado que ele vai mudando. Vai mudando o GPS. Vai mudando aqui o outro tipo de GPS. Eu clico aqui e vai aumentar. Se eu quiser outro plano, eu clico aqui e volto na tela. Se eu arrastar para a direita de novo, aparece agora essa aqui, esse cantinho esquerdo aqui. Está vendo o que é isso aqui? São os sensores anti-colisões, que agora viraram câmeras. Vou aumentar aqui, vou tocar na tela. Ele vai crescer, vai para a tela toda. Olha lá. Ele está. Se eu apertar a setinha para frente, vai aparecer os sensores frontais. Aparece o que está na frente. Aí eu vou virar, apertar para o lado. Aparece o sensor lateral dessa árvore que está aqui, bem do meu lado. Se eu apertar para o outro lado, vai aparecer lá o sol. E se eu apertar para trás, vai aparecer as casas aqui atrás. Está vendo? Muito maneiro, não é, cara? Isso está demais, cara. Vamos fazer um testezinho aqui nele? Vou voltar aqui para a tela inicial. Se eu jogar ele um pouquinho para a esquerda, ele ativa automaticamente o sensor esquerdo que está lá na árvore. Se eu jogar para a direita, ele vai ativar o sensor direito que está lá no sol. Viu que maneiro? E se eu colocar... Vou voltar um pouquinho aqui. Se eu colocar ele para frente, ele vai para frente e ativa o sensor frontal. Se eu colocar para trás, ele ativa o sensor traseiro. Vou fazer isso na tela cheia agora para você ver como é que fica melhor aqui de ver. Vamos lá? Sensor traseiro. Ativou o sensor traseiro sozinho. Sensor lateral, na minha esquerda. Você vai lá na árvore. Isso ajuda a gente a gravar. Aí. Chegar pertinho do obstáculo e ele vai avisar. Sensor lado direito, ele vai para o lado do sol. E o sensor frontal. Muito bacana, né? Top, né? Deixa eu diminuir aqui a tela. Vou voltar aqui e dar um toquinho aqui. Volta para cá o drone. Vou fazer uma agora aqui com a câmera virada para frente, ó. Vou voltar aqui, ó. Vou baixar um pouquinho o drone. Vou trazer ele para trás, ó. Vai ativar o sensor traseiro, ó. E vou para frente e ativa o sensor frontal, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem na tela, ó. Está indo para frente, ó. E agora eu vou jogar um pouquinho para o meu lado esquerdo, ó. Vai ativar o sensor lateral. Essa é a câmera do sensor de colisão, ó. Está aparecendo a hélicezinha ali, ó. Dá para vocês verem, ó. Bem bacana, né? E se eu jogar para frente, ó. Aparece da frente. E vou vir para trás aqui, colher na minha direção, ó. Que vai aparecer aqui. Vai ficar me gravando aqui, ó. Aí, ó. Top, né? Esse é o sensor. Esse é a câmera do sensor de colisão. Muito top, né? Vou aumentar aqui de novo. Então, para ativar essa funcionalidade aqui. Vou mostrar aqui na tela. Você vem aqui nos três pontinhos, né? Do controle. Deixa eu comentar ali um pouquinho que ele está ativando aqui o sensor. Clicou nos três pontinhos, né? Você vai lá embaixo, ó. Segurança. Avançado. E lá embaixo, ó. Você consegue ativar e desativar. Esse posicionamento visual de detecção de obstáculo. Se eu desativar ele, ó. Ele está totalmente desativado dos obstáculos e fica perigoso. Se eu botar ele para descer, ele vai bater no chão, né? Vai bater. Se eu botar ele para o lado, ele vai bater nas laterais. Aqui, ó. Vou tentar descer ele. Ele vai descer sem limite, ó. Até bater no chão. Certo? Vou subir um pouquinho de novo. Aí, se eu ativar, vou lá nos três pontinhos de novo, ó. Vou lá embaixo, ó. E ativo o detector de obstáculo. Se eu descer ele de novo, ó. Ele vai detectar que tem um obstáculo. Vai perguntar se realmente eu quero pousar. Eu estou forçando, ele não vai, ó. Isso serve para grama também, né? Para o gramado. Eu vou... Eu vou andando com ele na grama, né? A grama tem... Tem as suas imperfeições, né? Vamos ver se consegue filmar aqui, ó. Eu boto ele para baixar. Se eu for ele para frente, ó. Baixado. Quando vai aumentando a altura do terreno, ele vai aumentando sozinho, ó. Ele vai ganhando altitude sozinho para não bater no chão. Isso porque os sensores anti-colisões estão ligados. E essa é mais uma atualização, né? Do da JIR-3. Agora ele tem sensor de posicionamento e altitude, né? Essa foi mais uma dela. E agora, né? Mais uma funcionalidade, né? Que é aqui, ó. Vamos lá nas fotos, nos três pontinhos de novo. Vem aqui nas fotos, ó. Aqui em fotos, eu vou lá em panorama. Cliquei em panorama. E agora a função panorama, né? Ele funciona tanto na grande-angular, na tela, né? De 70mm, 2.8. Quanto na 24mm também, 1.7. Bacana, né? Aí o que são... Está gravando aqui a tela, vocês estão vendo. São 33 imagens que eles vão fazer, né? Que ele... Vou botar aqui para fazer rapidinho, ó. Ele vai fazer 33 fotos. Chegar um pouquinho para frente. Eu dou aqui o OK, ó. E ele começa a tirar as 33 fotos, né? Eu vou acelerar um pouquinho e vou mostrar o processo para vocês como é que fica. Feitas as fotos, né? As 33 fotos, a gente vem aqui no controle, ó. Tem uma préviazinha, ó. Que a gente clica nessa préviazinha, ó. E bota lá prévia 360. E vai aparecer, ó. Você pode ir deslizando o dedo aqui, ó. Você vai vendo as fotos aqui, ó. Vai vendo as fotos que ele tirou. Ele junta tudo, né? Nesse modo aí de 24 milímetros. Ele junta todas as fotos e vai ficar desse jeito aí, ó. Bem bacana, ó. Qualidade excelente. Olha lá o saldo do ladinho de lá. Beleza? Se eu clicar aqui no meio, né? Vai mudar um pouquinho, ó. Eu posso fazer aqui, ó. Outro efeito legal, ó. Bem bacana, né? Faço um mundinho também, ó. Eu clico aqui, eu faço um outro planetinho, ó. E são esses modos aí de foto, tá vendo? Já lá no... Já lá na tele, ó. Vamos voltar lá de novo aqui, ó. Vamos retornar. Voltei pra lá e vou usar a tele, né? De 3. Que é a 70 milímetros. Ele também faz esse... Essas imagens, né? Só que são 137 imagens. Vamos lá? Vou botar ali pra fazer as imagens aqui rapidinho, ó. Deixa eu subir ele mais um pouquinho. E vão ser 137 imagens. Comecei aqui agora, ó. E ele vai tirando as imagens. Eu vou dar uma acelerada nesse vídeo aí. Pra você ver como é que fica o preview dessas imagens aí. Vamos lá? Então foram lá as 137 fotos, ó. Vou botar na prévia aqui, ó. Pra gente dar uma olhadinha como é que ficou. Mas, nesse modo de 70 milímetros, né? Ele não une as fotos, né? Tem que usar um aplicativo externo aí pra gente unir essas fotos. Ele vai ficar assim, ó. Umazinha do lado da outra, tá vendo? Você clica aqui, ó, nele, ó. E ele não une as fotos, ó. As 137 fotos estão aqui. Numa só. A gente tem que arrumar um aplicativo pra fazer. Bom, vamos seguindo aqui, ó. Vou colocar no modo foto. E a outra funcionalidade que ele ganhou, ó. Vamos lá? Vou botar aqui. No modo foto normal. Já foi. Ele tem duas lentes, né? Vou botar aqui na grande angular. Pra vocês verem o pôr do sol, como é que tá, ó. O pôr do sol top, hein? Tá escurecendo já. Vou fazer rápido aqui, ó. Ele ganhou um zoom digital, né? Esse zoom digital não é muito bom, né? Mas se é pra fazer uma inspeção, né? Vamos supor que tem alguma coisa ali naquela árvore ali, ó. A gente precisa fazer uma inspeção mais de perto, ó. A gente não precisa chegar tão perto. A gente vai dando um zoomzinho, né? Ele consegue aumentar até 3x, ó. Antes era só na pele. Agora tá funcionando também na grande angular. Ele ganhou um zoom de 9x, ó. A gente vai dando um zoom, ó. Vamos chegar perto muito do obstáculo, ó. Dá pra fazer uma inspeção legal, ó. O que que é, ó. Tem até uma corujinha ali, ó. Vou tentar chegar sem incomodar ela. Tentar mostrar ela pra vocês ali na árvore, ó. Pra você ver como que o drone tá... Como é que essa lente, ó. Ela dá um zoom legal, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela ali. Deixa eu achar ela. Olha elazinha ali, ó. Eu tô bem longe da coruja. Deve estar uns quase 10 metros da coruja. E eu tô conseguindo vê-la ali tranquilamente. Vou tirar o zoom pra vocês verem, ó. Tá bem longe, ó. Sem incomodar ela, veja que ela nem voa, né? E vamos lá pra nossa última funcionalidade dele. Esse drone, ele ganhou um Active Track, né? Aprimorado agora, né? Vou botar ele aqui, ó. Na minha direção. Eu vou me marcar aqui, ó. A gente vem aqui nesse... Na tela mesmo, a gente marca, né? Ele ganhou o modo automático agora. Ele pode me rastrear e vai me seguindo, ó. Deixa eu botar pra gravar aqui. Ó. Ele tá me seguindo, ó. Normal. Pra onde eu vou, ele vai junto de mim. Se eu botar no modo paralelo, ele vai me seguir paralelamente, ó. Ele vem me seguindo. E se eu botar no Active Shot, agora eu tenho o modo automático. Independente da posição que eu mudar, ó. Vamos lá. Dei um golzinho aqui que é dele, ó. Ele vai me rastrear. E ele vai dizendo lá em cima o que ele tá fazendo. Tá me rastreando. Ele pode mudar. De repente fazer uma órbita. Olha lá. Mudou, ó. Ele vai mudando sozinho, ó. E ele vai fazendo os takes sozinho. Eu vou andando, ó. E vou conversando com ele. Eu posso ir falando com o drone. Como se fosse a minha câmera. E ele vai mudando a posição, ó. Ele vai me dizendo em cima o que ele tá fazendo, ó. Muito bacana, né? Tá fazendo o modo hélice ali agora, ó. E eu vou conversando. Ele vai mostrando tudo o que tá em volta de mim agora. E eu vou aqui e cancelo o modo automático. Muito bacana essa funcionalidade, né? No modo rastreio... Ele ganhou outra função, ó. Se eu apertar aqui do ladinho na setinha, como tá mostrando aqui, ó. Eu faço uma marcação e ele vai, ó. E pronto, ó. Aqui tem um alvozinho que aparece aqui do lado. E eu faço o desenho, ó. E ele faz o desenho que eu fizer, ó. Ele vai fazer tipo uma órbita em mim, porque eu fiz aquele desenho ali. Se eu fizer um desenho vindo pra trás aqui curtinho, também ele vai fazer. Ele fez uma órbita em mim, ó. Porque eu desenhei aqui a órbita. Ele vai fazer a órbita completa do desenho. Vou fazer um bem curtinho aqui, ó. Ó. Mais uma órbitazinha. E... Parei. Certo? Volta aqui, ó. Vou deixar vocês vendo aqui o pôr do sol. Deixa eu levantar a câmera aqui. Tem o pessoalzinho ali jogando bola ainda, ó. Vou descer o drone aqui agora pra ficar mais fácil de falar. Ele vai reconhecer a palma da minha mão. Depois é só segurar ele, ó. Pronto, acabou. Muito top, né? Então, galera, deixa aí embaixo nos comentários se vocês têm alguma dúvida. O que vocês acharam aí dessas novas funcionalidades do DJI Air 3. Lembrando que você tem que, primeiro, atualizar pra tudo funcionar. Atualiza o drone e atualiza o controle. E também vai funcionar no Mini 4 Pro. Essa atualização serve pros dois. Tanto pro Mini 4 Pro, quanto para o DJI Air 3. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! 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 Fui!